E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá. Pessoal, seguinte, Fast Charge, um aplicativo muito bom que promete aí tá carregando bem rápido a bateria do seu aparelho. Vamos conferir? Primeiro, para quem não tem costume de instalar aplicativos fora da Play Store, vem comigo, configurações, segurança e fontes desconhecidas. Habilite essa opção, tá bom pessoal? Se estiver desabilitado. E parceiro do King, já deixa aquele like maroto no início do vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para estar recebendo atualizações de novos vídeos. Beleza? Fast Charge, um aplicativo bem simples, tá bom pessoal? Não tem segredo nenhum de estar usando e ele carrega o seu, sua bateria de forma bem rápida, tá? Basta simplesmente marcar todas essas opções e ao conectar o carregador, todas essas opções estarão sendo feitas no seu aparelho. Só um pequeno detalhe, esse aplicativo funciona para quem tem root e quem não tem root. Então, quem não tem root, não precisa marcar essa primeira opção. Tá ótimo? Olha só, Ultra Dark Filter, ele vai deixar a tela do seu celular quase que toda apagada. Clear RAM, ele vai dar uma otimizada, tá bom? Na memória RAM do seu aparelho, ele vai desab... E aqui o terceiro, Disable Synchronization. Ele vai desabilitar a sincronização automática no seu aparelho porque, querendo ou não, cada... cada vez que você abre a tela do seu aparelho, tá? Desabilita a tela do seu aparelho e... mexe no Google, a sincronização automática é feita, tá? Automaticamente, quando ele já entra no Wi-Fi, na internet, já acusa a sincronização automática. Ele vai desabilitar o Bluetooth, se tiver habilitado, para quem costuma deixar habilitado direto. E ele desabilita também a rotação automática, tá? Então, pessoal, basta simplesmente deixar toda essa opção marcada, conecta o carregador, tá bom? O cabo. E pronto! Todas essas opções, para quem tem root e deixa marcado, estarão sendo feitas no seu aparelho. E aí, vai estar recebendo aquela carga de forma mais rápida do que o normal, tá bom, pessoal? No demais, é isso aqui mesmo. Nos outros, não tem segredo. São só informações, tá bom? O segredo é aqui mesmo, tá? Pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mais uma vez, se gostou, se não gostou, dê like no meu vídeo, tá? Me ajuda aí a estar divulgando meus vídeos nas suas redes sociais. Se inscreve no meu canal e ativa também o sininho, para receber atualizações de novos vídeos, beleza? Pessoal, quem que se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau!